A turminha agitada e curiosa veio do litoral até a Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba, para conhecer um pouquinho do trabalho dos deputados. São estudantes do 5º ao 8º ano do Colégio Evolução de Matinhos. Isabelle, de 10 anos, estava ansiosa pela visita. Ansiosa para poder visitar aqui e olhar os deputados. No plenarinho, aprenderam o que é uma audiência pública e, é claro, registraram o momento. Já aqui no plenário, eles entenderam como funciona uma sessão e qual o papel dos deputados. Além, é claro, de matar a curiosidade e saber como funciona o processo de votação dos projetos de lei. Aqui é um lugar muito importante, que vem pessoas que são importantes no Brasil, vem aqui. Para o professor de História e Geografia, a visita à Assembleia é uma oportunidade de conhecer de perto assuntos tratados em sala de aula. Para a nossa escola e para os nossos alunos é importante porque eles estão saindo de dentro da sala de aula, a primeira coisa, do habitat deles, né? Para eles poderem acompanhar um pouquinho também da história da política do nosso Paraná e como as leis acontecem no Estado, né? Porque a gente tem visto na visita agora, durante esse ano, hoje, que eles não têm muito entendimento do que acontecia, como era, como funciona, o que um deputado faz, o que acontece dentro da Assembleia. Para agendar uma visita à Assembleia é fácil, é só mandar o nome da instituição e telefone no e-mail cerimonial.alep.gmail.com ou ligar no 3350-4007. Então, vamos lá. Obrigado.